Durante o arco da Ilha da Ganância, Biscuides, Algua, Gon e Kirua, muito interessante, que o presidente Netero, na época, havia dito sobre os 5 melhores usuários de NEM de todo o mundo, e isto abriu dúvidas, teorias, discussões de quem são essas pessoas. Temos uma gama de usuários poderosos, já apresentados em Hunter x Hunter, então, quem seriam os 5 melhores, segundo o próprio Netero? Quer saber? Então, se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala, galera! Voltando no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo mais um vídeo de Hunter x Hunter, e hoje, trazendo para vocês quem são os 5 melhores usuários de NEM, segundo Isaac Netero. O Netero era um monstro total, então, ele escolher a dedo 5 pessoas para entrar nesse ranking seleto, não é brincadeira. Assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste aí. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um caçador, nível 3 estrelas, dispara o like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os 5 melhores usuários de NEM do mundo de Hunter x Hunter. Então, vamos lá, meus amigos. Netero era misterioso, até certo ponto, manipulador quanto a eventos e decisões. Porém, quando o Biscuinos contou sobre os 5 melhores usuários de NEM, segundo o presidente, eu acredito que ali ele falou a verdade. No arco das formigas quimera, o Netero chegou a afirmar que, naquele ponto, havia pessoas muito mais fortes do que ele, que já não vivia mais o seu auge devido a sua idade avançada. E que, naquele ponto, ele afirmou que até se encontrava no mesmo nível de Morel e Kinov. Embora a Morel o considere incomparável dentro da associação dos caçadores, e que 9 reconheça que ele ainda está muito acima dos dois, Netero afirmou categoricamente que seu tempo no topo já havia passado. Mas vale a observação que, na sua citação sobre os maiores usuários de NEM, o próprio Netero pode fazer parte desta lista. Mas eu vou considerar aqui uma lista onde ele não se colocou nela, e sim algo mais atual de pessoas que ele achava serem mais poderosas por sua análise. Porém, o que vale destacar aqui é o que torna um usuário de NEM melhor do que o outro. O que precisamos entender é que o NEM não é linear, não é sobre o quanto de poder destrutivo você possui nas suas habilidades, e sim como você emprega elas. Considere um xadrez avançado. E Netero se refere aos melhores usuários de NEM, e não àqueles mais destrutivos. Esses 5 podem ter habilidades Hatsu, que são orientadas para o combate direto, como a própria Biscuit, que é bem forte, mas que tem uma habilidade que faz massagens relaxantes. Então tudo depende de como se utiliza suas habilidades, da sua sagacidade para vencer o seu oponente. Para entender bem isso, podemos começar com o primeiro dessa lista seleta, e o único confirmado como fazendo parte dos melhores usuários de NEM do mundo, Jim Freaks. Durante o seu tempo como um zodíaco, a autoridade de Jim dentro da associação Hunter, era inferior apenas o do presidente e do vice-presidente. Mas mesmo depois de deixar esse grupo, ele ainda tinha acesso a todos os benefícios concedidos por seu status de caçador. Ele era tão poderoso nessa parte, que nenhuma informação sobre Jim está disponível na rede Hunter. Ele também ameaçou repetidamente Paris Tom Hill, mostrando muitas vezes que ele tem uma extrema confiança em suas próprias habilidades. Além de ser famoso por seu poder, Jim também é conhecido pelo número de missões extremamente difíceis, que ele veio a completar para a associação Hunter, bem como por sua capacidade de desaparecer, sem deixar rastro ao ponto de que nem mesmo os zodíacos podem encontrá-lo. E ele tem informações vitais sobre o continente escuro, além do que derrotou Razor, que é um usuário para lá de incrível e muito poderoso. Fora que Jim criou a Ilha da Ganância, um simulador tão surreal que as pessoas acreditavam mesmo estar dentro de um jogo. Isto requer habilidades de Nen que nem mesmo vimos na série sendo explicadas. A maioria dos golpes que Jim utilizou são do tipo ebissor na categoria Nen. E ele basicamente é uma personificação que dei o Suki Urameshi de Yu Yu Hakusho dentro do mundo dos caçadores. Ele é um gênio em batalha. Ele replicou o soco remoto deleório com extrema facilidade e isto nem é a sua habilidade real. É apenas um talento nato. E a maestria desse poder podemos ver quando ele usa o ultrassom. Ao utilizar as mãos para examinar algo, o Jim consegue liberar a sua aura em pequenos pulsos, direcionando em torno de uma área como um verdadeiro ultrassom para detectar outros organismos dentro dele ou potencialmente anormalidades em um corpo humano. Só que qual a sacada? Ele usou essa técnica depois de analisar o soco remoto deleório e descobrir quais outras técnicas se poderia utilizar com essa habilidade. Então ele cria técnicas com extrema facilidade. Algo sobre-humano. Outro vislumbre da sua maestria são as Phasing Bullets. Porque ao colocar as mãos sobre uma superfície, o Jim pode disparar um projétil de aura que viaja rapidamente e através de qualquer obstáculo sem danificá-lo, atingindo o que quer que esteja do outro lado. Essas balas tinham poder suficiente para eliminar dois inimigos. No entanto, o próprio Jim insinuou que ele poderia atirar projéteis ainda mais poderosos e não à toa merece estar nesta lista devido a controlar a sua aura em um nível que beira algo divino. Outra figura que quase certamente deve fazer parte dessa lista é Botobai Gigante. Um hunter de três estrelas e que atualmente faz parte da equipe de defesa criada em preparação para a viagem ao continente escuro. Ele era extremamente fiel a Isaac Netero. Botobai é dito na série por ser o mais velho dos zodíacos e o mais próximo do presidente Netero em nome e habilidades. Isto por si só já o coloca em um patamar diferente dos demais. Botobai estar perto dele em termos de habilidades, mesmo que talvez não seja no auge de Netero, é algo bastante notório. Outro que eu tenho quase certeza que vai fazer parte dessa lista é Pariston. As habilidades de Pariston ainda não foram reveladas, o que tornaria essa escolha bastante curiosa. Mas ele tem uns feitos que não podem ser apagados. Parte dos zodíacos, vice-presidente da associação e um hunter de três estrelas. Além de se juntar também a caçada para o continente escuro. Ele deve ser um usuário capaz e muito provavelmente um usuário com poderoso nem. Apesar de muitas vezes comentar sobre o quão fraco ele é, ele realmente tem confiança o suficiente em sua força para ameaçar secretamente Sheddle, que é o atual presidente Hunter. Em um diálogo com Jim, Pariston especulou que queria tornar a área ainda preenchida com formigas quimera, tornando o lugar o seu verdadeiro playground. Na opinião de Jim, ele não é o mais poderoso, pelo menos em termos de força física e destruição. Só que o Pariston também comentou que ele estava sendo menosprezado, subestimado e faz todo sentido. Seu animal, quando fazia parte dos zodíacos, era o rato. E o rato ali no zodíaco chinês, ao qual os membros são inspirados, é sempre colocado como alguém com uma personalidade exterior certamente atraente. Mas, sob essa superfície, frequentemente reside um caráter austucioso e bem oportunista. Pelo que sabemos, Pariston tem habilidades insanas, que podem ser de especialização ou manipulação, e que podem produzir grandes benefícios para qualquer um dos seus esquemas obscuros. Eu tenho uma teoria pessoal de que Pariston é Sheila, a mulher que muitas pessoas presumem ter liderado a Trupe Fantasma até o clã de Curapica. Uma teoria que acabou ficando bem interessante no capítulo 395, o capítulo recente, onde vemos que Sheila era amiga do clã da Trupe Fantasma quando eles eram jovens. O nível de genilidade de Pariston é indiscutivelmente acima de qualquer personagem. Sem dúvidas, uma das figuras mais inteligentes da série. E o fato de ser vice-presidente na época de Netero mostra o quão longe ele realmente pode ir. Certamente não deve ser subestimado. Alguém que acha as formigas quimeras. Meros brinquedos para um playground, com certeza, deve ser uma das maiores potências de todo o mundo Han. Temos também Zig Zoldick, um dos personagens favoritos. Zig é uma das duas pessoas que acompanharam Netero em sua jornada para o continente escuro. Suas aparições na história foram bem poucas. Porém, sendo um Zoldick, ele era definitivamente poderoso. Talvez o mais forte de toda a família. E curiosamente, Zig pode ser uma das grandes razões pela qual Kirua é o herdeiro da família Zoldick e não Irume, o primogênito. Pensem por um segundo, por que Silva escolheria Kirua para ser o próximo chefe da família e não seu filho mais velho? Porque, por mais forte que Irume seja, Kirua é um verdadeiro gênio. E quando olhamos para o seu Godspeed, Kirua tem uma certa semelhança com Zig Zoldick no seu auge. Talvez Silva tenha visto o potencial do seu ancestral no seu próprio filho. Vale destacar que Zig Zoldick e Marra Zoldick são as mesmas pessoas. Pois o nome Marra do avô de Zeno foi revelado em um databook de 2004. E ali ele foi nomeado como Marra e tendo 98 anos. Só que isso é muito curioso porque o nome Marra nunca é mencionado no mangá. E esse databook tem diversos erros, como colocar Silva e Zeno como transmutadores quando, na verdade, eles são emissores. E você pode se perguntar, da onde tiraram então esse nome Marra se não tem no mangá? Na verdade, Marra é um sâncrito com um significado bem revelador. Marra significa grande, poderoso. Então o nome Marra Zoldick pode ser traduzido como uma espécie de alcunha. O grande Zoldick. E Zig é seu real nome. De acordo com Zeno, Zig foi incrivelmente insano de forte na sua juventude. Ao ponto de Isaac Netero, que já foi considerado o usuário de NEM mais forte do mundo, receber elogios porque sobreviveu a uma luta com seu avô. Netero era, de fato, a única pessoa que até então desafiou Zig Zoldick e viveu pra contar a história. E isto qualifica, sem dúvidas, nesta lista. E por fim, podemos falar daquele que vive o auge de Netero. Aquele que está além dele, inclusive no seu nome. Beyond Netero, o filho do presidente. A personalidade de Beyond causou choque aos Zodíacos porque ele é praticamente idêntico ao seu pai. Ele é muito autoconfiante e é capaz de conquistar os corações das pessoas com o seu carisma. Beyond é como um Isaac Netero corrompido. A existência de Beyond era um segredo conhecido por muitas poucas pessoas dentro da Associação dos Caçadores. Ao ponto de até os Zodíacos ficarem no escuro sobre essa revelação. E o fato de Netero esconder o seu filho mostra o quão perigoso ele realmente é. Aproximadamente 50 anos atrás, Beyond foi contratado pelo V5 como a figura principal de todos os assuntos relacionados às expedições secretas do continente escuro. Ignorando o aviso do seu pai, ele liderou um grupo de caçadores em uma expedição para procurar a usina alquímica Metallium. E seguindo por uma rota anteriormente inexplorada no continente escuro, Beyond e sua equipe conseguiram recuperar a planta. Mas no caminho de volta, eles se perderam no caminho e a doença de Zobai, uma das calamidades, acabou dizimando o grupo, deixando apenas 6 sobreviventes, incluindo um caçador imortal agora pela doença. Para piorar, no fim, essa expedição ainda terminou em fracasso porque a planta Metallium morreu durante o retorno. O fato dele ter ido muito novo ao continente escuro e sair do vivo de lá, mostra o quão forte ele era na época e o quão poderoso deve estar agora que o seu pai morreu. Porque Beyond esperou 50 anos se preparando para voltar ao lugar mais inóspito desse mundo. Ele tem uma aura bastante intimidadora sobre ele, o suficiente para fazer Shido se tornar bem cautelosa na sua presença. Ele é filho do humano mais forte que já vimos nessa série e até sobreviveu ao continente escuro e suas calamidades. Ele pode muito bem estar acima de Jim e Paris estão em capacidades de combate, quem sabe até ser uma calamidade humana em direção ao continente inexplorado. E aí, concorda com essa lista que são 5 melhores usuários de Nen que o Netero escolheria? Você deve estar se perguntando cadê o Rissoka, cadê o Kuroro, nem coloco na lista porque os dois tem o mesmo nível ali e o Rissoka tentou desafiar o presidente durante o Exame Hunter e o presidente somente riu da sua atuação. Então, ele ainda não estava no nível de controle e de domínio ao qual o Netero qualificaria como sendo um dos melhores. O Jim é surreal, é insano e tem que ser figuras mais ou menos com o que o Jim mostrou para nós no controle e no uso de Nen. Zig Zod que eu colocaria facilmente, o Jim, o Paris, então talvez só o Botobai que liberaria uma vaga para alguma outra figura, mas, por enquanto, não temos ninguém que possa ocupar esse cargo. E o fato do Botobai ser dito por estar próximo a Netero, não dá para ser descartado. Tem alguma outra lista? Coloca aqui nos comentários. Faz seu review, faz sua teoria, deixa aqui e diz o que você pensa. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.